Oh milagroso São Vicente, das almas meu de protetor Da nossa matriz padroeiro, recebei nosso louvor Vamos festejar, vamos louvar, a São Vicente nos cantar E nos entoemos, com fervor cantemos, viva São Vicente, hoje lhe ademos Paralto do Santo Evangelho, que é a raiz das multidões Deus confiou no Celeste, de cometer os corações Vamos festejar, vamos louvar, a São Vicente nos cantar E nos entoemos, com fervor cantemos, viva São Vicente, hoje lhe ademos Te vestes uma vida austéria, para gozar no céu a palma Alcança a luz de Deus, a graça, te doutamos, a nossa alma Vamos festejar, vamos louvar, a São Vicente nos cantar E nos entoemos, com fervor cantemos, viva São Vicente, hoje lhe ademos Oh nosso amável Padroeiro, na terra sois o nosso guia Nosso refúgio lá no céu, sede com a Virgem Maria Vamos festejar, vamos festejar, vamos louvar, a São Vicente, nos cantar E nos entoemos, com fervor cantemos, viva São Vicente, hoje lhe ademos